Oi pessoal, bem-vindos a continuação desta série de modelagem avançada em 3D Studio Max, aqui fala Prima1 para VFX. Sem perder tempo, vamos então terminar a cabine, que já está tomando bastante tempo, mas é realmente um objeto complexo. Agora a gente tem que fazer a soldagem, a gente tem dois objetos aqui agora, e para que a gente possa fazer isso da forma correta, vamos selecionar aqui ao nível do Edge Tabopoli, eu vou selecionar aqui o cilindro 01, que é esse objeto, eu vou renomear para avião, e em seguida eu vou clicar agora aqui no objeto da cabine, que é o objeto 01, eu vou renomear para cabine, dessa forma a gente vai poder fazer a anexagem ou a TAT. Então é o seguinte, se você der um zoom aqui, você vai ver que o posicionamento não está totalmente correto, então a malha não está fechada. A gente precisa de fazer a soldagem de todos esses vértices aqui que fazem o contorno, que vão fazer a junção da cabine no corpo do avião. Para fazer a soldagem, a gente não pode ter dois objetos separados, a gente precisa de fazer o ATTAT. Então para isso nós vamos selecionar aqui o objeto avião, e vou mover aqui para baixo até o parâmetro ATTAT, e vou clicar aqui no ATTAT LIST. Daqui a gente tem então a cabine com o nome correto, foi para isso que eu renomeei, para que você possa ter certeza de que esteja selecionando o objeto correto. Então selecionamos a cabine, clicamos em ATTAT, e agora temos um objeto unitário, restando apenas fazer a soldagem. Aqui a gente precisa de ter um pouquinho de trabalho, de selecionar vértice por vértice, para fazer esse contorno todo, para garantir que a malha vai estar fechada. Então com o objeto ainda selecionado, eu vou fazer uma outra coisa aqui para facilitar, vou em Edit, Object Properties, e vamos marcar aqui Backface Call. Esse comando vai esconder um pouco os vértices da parte de trás, facilitando o nosso trabalho. Então vamos aqui para o modo de vértice, e tomando cuidado para não pegar os de trás, eu vou selecionar esses aqui, vou em Weld, no Settings, veja que a gente vai ter sempre Before um número e o After um número a menos. isso garante que o comando vai funcionar, dou OK. Agora em seguida, eu posso aproximar aqui, eu vou pegar esses dois vértices, vou em Weld, mesma coisa, veja que quando eu der o OK vai fechar, já fechou. Agora, você pode continuar fazendo vértice por vértice, até fazer todo esse contorno voltar aqui. Eu vou dar pausa. Então, retornamos aqui, eu já fiz o soldamento de toda essa borda, todos esses vértices aqui, e agora a gente vai fazer o último detalhe, que é o Inset, que é um comando novo, que a gente não utilizou até então, para fazer a armação metálica da cabine, e também o vidro. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos pegar aqui o nível do polígono, e pressionando Ctrl, eu vou clicar neste polígono e no de baixo. Com os dois selecionados, eu clico aqui neste quadradinho, que é o Settings do Inset, e altero aqui para 1.2, talvez 1.5, e dou OK. Então, você vê que ele faz, cria novos polígonos, separando o vidro da armação. Agora, eu vou passar para os dois de trás, vou dar Ctrl, e vou de novo em Settings, de Inset, 1.5, que já fica marcado, eu dou OK. Então, agora, a gente vai fazer todos esses aqui, e este aqui sozinho. Vou dar pausa. Então, eu fiz todos esses aqui, inclusive o último, que é sozinho. Vou girar o objeto, vou fazer esses três aqui da frente, veja bem quais. Vou selecionar aqui antes, para que você possa ver. selecionar esses três aqui, vou dar o Inset, OK. E agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do lado de lá, selecionando com Ctrl, de dois em dois, até este último aqui sozinho. Muito bem. Então, temos aqui agora, toda a parte de cima também com os Inset, e com isso, a gente conclui a nossa cabine. vamos dar um giro aqui, para apreciar a nossa malha. Realmente, muito boa. Você viu que foi muito trabalho, mas valeu a pena, né? Então, finalizada, finalmente, a cabine, passemos agora a produção das asas. Vamos começar pela asa esquerda. Eu vou retornar aqui para as quatro vistas, clicar na vista, inicialmente, aqui, a vista left, na verdade, é front, e vou maximizá-la. Vamos fazer agora aqui, a soldagem desses vértices, porque lembre-se que a gente fez um slice aqui, então, a gente precisa de trabalhar o nível do vértice. Vou selecionar todos esses aqui, veja bem. Daqui até aqui, são todos selecionados. vou clicar no settings do weld, e vou passar de 426 para 406 vértices, fazendo toda essa soldagem. Muito bem. Agora, eu vou selecionar apenas os de baixo, aqui, e retornando as quatro vistas, vou pegar a vista frontal, e, clicando apenas no eixo X, eu vou puxá-los para fora, até que eu tenha aqui uma linha praticamente vertical, e voltando a linha à perspectiva, eu vou maximizá-la novamente, e vou trabalhar agora ao nível do polígono, vou clicar nesses polígonos todos aqui, e vou dar um extrude, aqui não importa muito o amount, só precisa de uma protuberância, para poder fazer a asa. Então, até agora, a gente tem isso aqui, resta apenas fazer agora, a soldagem de alguns vértices, porque nós vamos precisar, de ter o mesmo número de polígonos aqui, e no box, que nós vamos fazer para a asa, para poder fazer o bridge, que é o comando de junção. Você vai entender isso, na hora que o comando aparecer. Por agora, voltemos ao nível do vértice, e vamos trabalhar com target weld, preste atenção no que eu vou fazer aqui, você vai fazer os mesmos comandos, vou trazer este, para cá, e o de baixo também. Tudo que eu fiz aí em cima, se repete embaixo. Vou levar para o centro, e o de baixo também. Aqui nós fazemos a mesma coisa. Não se esqueça, eu estou com target weld ligado. Agora aqui a gente leva para a borda, e finalmente, aqui nós vamos pegar este da ponta, e eu vou trazer para dentro. Então, a gente vai ter, este objeto aqui, com esta configuração no final, vou girar aqui, para você ver por baixo. Deve estar igual. E agora nós vamos fazer a criação do box, para fazer então, a forma e a acoplagem. Então, podemos retornar, as quatro vistas mais uma vez. e aqui na vista de cima, nós vamos maximizá-la, e vamos dar espaço aqui, para que a asa esquerda apenas surge na tela, e vamos criar o box. Então, clicando aqui em box, eu já vou pegar a cor, aqui vamos ver se ele já pega de uma vez. Vou clicar e arrastar, ele trocou a cor, não tem problema. Certifique-se apenas, de que você tenha quatro segmentos aqui em length, vai estar um, você muda para quatro. Eu vou mudar aqui agora, assim a cor, para o nosso azul. e vou voltar para as outras vistas. Você vê que ficou ridiculamente alto aqui, o height dele, a gente diminui. E a gente sobe ele, para a posição, e daqui a pouco, nós vamos transformar em polymesh. Então, o nosso tempo está esgotando, nós vamos ficando por aqui, mas a coisa está andando. Um abraço a todos, eu vejo vocês no próximo tutorial em dois dias.